O que é o Conexão VIP? E a Pique em São João da Boa Vista E o povo batendo aqui, metendo uma tela aqui embaixo Tá um barulho danado aqui Vamos gravar, vamos gravar que o negócio tá fervendo E a semana que vem Eu queria lembrar o pessoal que a semana que vem Estaremos mostrando também o que aconteceu na segunda semana Da E a Pique aqui em São João da Boa Vista Certinho? E aí, você quer mandar um alô especial? Eu queira que o programa Conexão VIP Esse apresentador aqui mande um alô especial Pra quem você gosta Pra toda a sua família Um alô especial pro aniversário E tal, essas coisas Pode mandar um e-mail pra gente Conexãoviptv.gmail.com Esse é o nosso endereço Pra você mandar aí O seu recado pra gente mandar aqui no programa Pra você aí, certinho? Queria lembrar mais uma vez que estaremos cobrindo os eventos Que acontecem em toda a nossa região E o Conexão VIP tá presente nas melhores festas É o seguinte, olha Eu vou mostrar agora O que os nossos personagens, né? Os nossos personagens desse programa Aprontou aqui na 38ª E a Pique Você confere a partir de agora Manda aí Muito bem pessoal Já tô sabendo Vai tá chique no último Vai tá chique no último Bicho, você é o descobridor dos amores Essas coisas Inventor dos amores Cara, o que é isso daí? Coisa bonita É uma frase meio profunda, né? Esse foi o título do nosso DVD O primeiro DVD Que nós gravamos em Goiânia E a música que eu fiz Que teve a participação do Jorge Matheus Inventor dos Amores E muita gente me chamou Inventor pra cá, Inventor pra lá Às vezes nem me chamam de Gustavo mais Mas a gente tá muito feliz aí Com essa conquista que a gente tá fazendo aí Cada dia buscando nosso espaço Subindo um degrauzinho A nossos fãs A nossos parceiros A gente tá muito feliz A agradecer a vocês do Conexão Que é barra pesada Bate aí E você sabe que todos os shows Que você faz aqui na região A gente tá marcando presença Porque a gente sabe O valor do Gustavo Lima Hoje que tem Por esse Brasil todo Pelo amor de Deus Se eu fazer um show aqui perto De vocês não for Eu busco vocês O que é isso? É um prazer receber vocês aqui A gente sabe que o seu trabalho É muito bacana Agora conta essa história Do exterior agora No final do ano O Gustavo Lima tá indo Passaporte já montado Como é que é isso? Pois é, rapaz O povo inventou agora De cantar nos estates lá E nós vamos lá beber umas pingas lá E seja o que Deus quiser Agora a turnê Vai ser em janeiro Nossa turnê pelos Estados Unidos Vai ser em São Francisco Miami Califórnia E eu não sei o resto não Porque falo inglês Minha língua enrola mesmo Então Gustavo Mais uma vez Parabéns Sucesso Que hoje Bicho Tá lotado Esse recinto Hoje esperando você Com esse grande show Que legal Espero fazer um grande show Espero que a galera goste Vamos botar pra derreter Tá certo E daqui a pouquinho Enquanto o Gustavo Tá aqui fazendo entrevista Daqui a pouquinho A gente vai tá comendo ali Porque olha Aquilo vai sobrar A turma vamos comer tudo isso daqui Hoje Tá certo É isso aí Tem uva ou bicho Os amigos meus que gostam de banana Banana Já gosta de moranguinho Já é um pouquinho mais Pro lado bicho Não dá nada não Daqui a pouco nós voltamos de novo Legal Sendo com tudo Agora vocês curtem o show De Gustavo Lima no palco Tudo aqui no nosso Conexão VIP Manda aí Se você não existisse Iria te vetar Na forma de um anjo Mas nem diria te amar Eu refio você Só você não sabe O quanto eu te quero bem Vou te fazer a minha vítima Minha refiência Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer te pegar Olá meus amores Você que está curtindo o nosso programa Conexão VIP É o seguinte Nós estamos aqui Nessa festa maravilhosa Que é EAPIC 2011 Uma festa doida de bolso Que é o seguinte Hoje nós vamos invadir o camarote Nós vamos na arena Nós vamos arrumar os homens Eu vou arrumar homens Porque tem muito homem Que vai arrumar mulher Oi tudo bom Você está com a camisa de xadrez É o de dama Alguém já jogou dama na sua camisa Cowboy Como é que é meu amor Hã? 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 Você é de onde? Vargem Grande Sul Você é de Vargem Grande Você faz o que lá? Ah, várias coisas Você não mexe com nada Mexe com homem casado ou mulher casada? Negócios Negócio Negócio purado Negócio de tudo Meia casado Sorteira Negócio de tudo Negócio de tudo É, estou de uma escapadinha Tudo bem com você? Você é do tempo da Cláudia Leite Ou do Zeca Pagodinho? Zeca Pagodinho Você gosta do Zeca? Porque ele bate o tampandeiro Eu gosto só do Pagode Você gosta só de Pagode? Gosto de Pagode Você gosta de sertanejo? Gosto Que música que você curte de sertanejo? Desde Milionários é rico Nossa, e daí é 1932 Sempre aqui neste sofá Ah, vamos conversar É hora de abrir o jogo Será mexida Tudo bem? Você mexeu comigo Agora você vai ser mexida Agora, você hoje veio curtir o show da Cláudia Leite, corre? Corre Ontem você curtiu que show? Estou tão ruim Você veio ontem? Ontem, sim Ontem foi Jorge Mateus Jorge Mateus Estava ótimo Mentira, que ontem foi Amado Batista Não foi Foi Jorge Mateus Estava ótimo Agora, se tivesse duas coisas pra você escolher agora Nesse exato momento Quais delas seriam? O amor da minha vida Cadê ele? Cadê ele? Cadê o amor da minha vida? Meu cinegrafista Cadê o amor da vida dela? Por favor, está aqui no lado Mostra aí Muito bonito Obrigado Um beijo Outro Um metro, hein? Setenta e cinco Com salto Um salto Vamos ver Que ótimo Antes eu quero falar, sabe de quem agora? Eu quero falar De um parceiro nosso que está com a gente aqui na Iapic Para você que está aí curtindo o programa Sabe o que é? Ponto Alto Acabamentos É, uma loja fantástica em São João da Boa Bista Vamos falar do Ponto Alto, vai Quero falar de uma loja que tem de tudo em acabamento Sabia disso? É, esse é o Ponto Alto Acabamentos Aqui você encontra uma variedade enorme de acabamentos Tudo com a qualidade e o melhor preço da região Não tem pra ninguém Então, quando você for construir ou reformar Venha para o Ponto Alto Acabamentos Nós temos profissionais para orientar você na hora da compra Por isso que eu digo Ponto Alto Acabamentos Sabonifica, gente, olha aqui O Henrique Cabral de Vasconcelos Em São João da Boa Vista Gente, que festa bacana essa da Iapic aqui, né? Muito legal Eu queria lembrar que estaremos aí gravando muitos eventos A Festa da Batata em Vargem Grande do Sul Estaremos gravando aí para rapaziada que não sabe Estaremos aí em Santo Antônio do Jardim No Jardim Rodeio Show Estaremos aí também gravando uma festa maravilhosa Que é Barretão 2011 Estaremos lá mostrando tudo isso para você Aqui no nosso Conexão VIP Afinal de contas, esse programa traz muito entretenimento Muita diversão e muito humor, certo? Muito humor Falando em humor, daqui a pouquinho vocês vão conferir aí Depois do intervalo Muito humor aqui no nosso Conexão VIP Certinho? É o seguinte Pode mandar e-mails para a gente Conexão VIP Conexão VIP TV Arroba gmail.com Estaremos sorteando aí vários CDs do João Carreira e Capataz Porque é o seguinte, ó Estaremos com os meninos aí, tá certo? Fazendo uma É, vamos fazer assim Uma turnê com os meninos por todo esse nosso Brasilzão E é claro, os meninos deram aí Vários CDs para a gente estar sorteando aqui no nosso Conexão VIP E você vai acompanhar com a gente aqui, certo? João Carreira e Capataz na estrada Esse programa Conexão VIP estará junto com os meninos aí E depois a gente vai estar mostrando tudo isso aqui É, com você que está curtindo o nosso programa Vamos fazer o seguinte Vamos para o intervalo Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais para você No nosso Conexão VIP Valeu, é rapidinho a gente está de volta Aí galera, nós estamos aqui no Conexão VIP É isso aí Tchau 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 Tchau